Já tendo uma vista panorâmica aqui do majestoso do gigante Valdemir Uvaga Que com certeza vai receber você com todo carinho com os demais jogadores Bom dia! E a expectativa da sua apresentação, fala um pouquinho da sua história Quem é o Adriano Pimenta, que vai vestir a camisa do Atlético Clube de Paranavaí Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura A gente fica feliz, né? Se vê as palavras do Rafael e logo em seguida as palavras do treinador Depositando aí uma confiança na nossa pessoa, tanto homem como profissional E a gente fica feliz em fazer parte desse grupo, desse projeto que foi passado pra gente É um projeto pra subir, pra chegar, vai formar um time forte, um time competitivo E a gente tem que agradecer, procurar corresponder no dia a dia aí, nos jogos E alcançar essas expectativas que também a gente acaba criando diante desse trabalho Você, sendo um jogador da AES Sports, né? Como é que você, a sua experiência, você jogou aonde, esteve atuando fora do país E aqui você tá vindo com o Meia para disputar uma posição Você se conhecendo, é lógico, que vai brigar aí pela posição de titular É, eu vou falar só um pouquinho, porque se for falar muito... Currículo grande É, não, não, aí vai falar, nossa, meu jogador é velho É, é verdade Então o Paranavaí vai ser o meu décimo terceiro clube E, bom, é que também eu me profissionalizei no Guarani, no Campinas Na época do Guarani ainda estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista Era uma equipe que revelava bons jogadores A minha safra foi uma safra depois de Luizão, de Jalvinha Então, eu comecei com 16 anos, então a partir daí comecei a rodar Tive a oportunidade de trabalhar com bons profissionais Tanto jogadores como treinadores E, no decorrer desse tempo, a gente adquirir uma certa experiência Que hoje eu trago para Paranavaí Para, junto com o treinador Com as pessoas que estão envolvidas no futebol Principalmente os atletas Procurar juntar tudo isso e formar uma equipe forte Uma equipe que venha a ser competitiva E consigamos, no final, alcançar os objetivos Que é ser campeão e subir Então, um jogador bastante experiente no que dizem equipes Quais anos você tem? Estou com 31 E é um jogador que tem estilo Eu posso adiantar aqui É um jogador de uma estrutura mediana, né? Tem estilo Agora é mostrar isso dentro de campo E, juntamente com os demais companheiros, né? Traçar aí o objetivo que tem o Léo, o Lio E que tem toda a diretoria do Atlético Clube de Paranavaí Ou seja, tirar o Atlético Clube de Paranavaí da segunda E trazer novamente a divisão de elite Esse é o objetivo principal É levar o Paranavaí de volta à primeira divisão E nós vamos brigar por isso E a ansiedade, ela já começa A partir do momento que você Há os primeiros contatos Que você pisa, igual a gente está aqui no estádio agora Você vê a graminha verdinha ali O estádiozinho bacaninho, bonitinho Que comporta A cidade é uma cidade que abraça Se o time está bem, lota O pessoal gosta do futebol Então isso tudo é importante A gente vai precisar de tudo isso E... A ansiedade já começou a partir daí A gente não vê a hora de... De botar o material, botar o uniforme E partir para dentro do campo para fazer o trabalho Nesse primeiro contato Qual a sua característica? Como você gosta de jogar? Para que o torcedor possa sentir um pouquinho Como é o Adriano Pimenta Dentro de campo É um meio armador Sempre tive a responsabilidade Da criação das jogadas Nas equipes E... Em determinados momentos Cadencia um pouco o jogo Dependendo da situação É... Com a bola dominada Vai para cima Tenta o drible Tenta uma jogada É... Improvisada Para... Finalizador Finalizador Gosto de... 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 Servir os companheiros E também Nas minhas oportunidades Fazer os golzinhos Também Que é importante Tem característica Para a bola parada? Ah... Tenho Treino bastante A bola parada É... Sempre tive bons resultados Nisso E... É uma das... Das primeiras perguntas Que o... Que o... Que o Lio me fez Se a gente pode contar Para a bola parada Eu falei Na hora professor Ele vai depender de mim É... Eu vou... Tá bem treinado Vou... Aprimorar cada dia mais Aí no treino O senhor vai ver Que se precisar Ali no campo Pode ser uma situação Que pode definir Uma partida E numa dessa Trazer pontos Para Paranavaí Tá certo Tá aí Pedro Machado Então